A Polícia Civil deflagrou uma operação com o objetivo de combater o tráfico de drogas, em especial no bairro de Um Bosco, cumprindo ao todo cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Durante as buscas, nós localizamos na residência de um dos investigados uma grande quantidade de drogas, especificamente maconha, mais de 40 tabletes e também uma arma de fogo com numeração raspada. Em outro endereço, no qual cumprimos o mandado de prisão temporária, também encontramos resquícios de droga, dinheiro e apreendemos o aparelho celular. Na residência de um dos envolvidos, um adolescente, nós apreendemos drogas também, crack e cocaína já embaladas para venda e quantidade em dinheiro. Os autores maiores foram conduzidos à delegacia, lavramos o auto de prisão em flagrante delito em relação às drogas e à arma de fogo e cumprimos o mandado de prisão temporária. Já o adolescente foi liberado para o representante ilegal. Doutor, por que o nome é Operação Tik Tokers? Essa investigação teve início há aproximadamente três meses pela equipe da Agência de Inteligência, apurando denúncias envolvendo o tráfico de drogas via rede social, no qual os autores encaminhavam o cardápio de drogas aos usuários. E a partir dessa investigação, a equipe identificou que os principais suspeitos que foram presos nessa data, utilizavam bastante esse aplicativo de rede social, o aplicativo Tik Tok, inclusive fazendo danças com músicas relacionadas à abordagem policial. Isso chamou a atenção da equipe. Os suspeitos estão daqui mesmo de postos? Todos de postos de caudas. Um dos autores, 25 anos, e o outro, 19 anos. O adolescente tinha passagens já por tráfico de drogas, e um dos maiores não possui a passagem, ele tem apenas 19 anos. E agora as investigações continuam a partir dessas novas informações, elementos informativos e probatórios, que nós colhemos durante os cumprimentos dos mandatos na data de hoje. E, muito provavelmente, essa operação poderá conter deslubramentos relacionados ao tráfico de drogas.